Neste vídeo, o Luiz aparece chorando, pedindo ajuda para encontrar o violão perdido a mais de 500 quilômetros de distância de onde ele mora. Pessoal, eu quero pedir ajuda de cada um de vocês, de todos vocês, porque eu fiz uma viagem e perdi meu violão na estrada. E assim, era para ser um momento de muita alegria agora para mim, mas infelizmente não está sendo. Para contar essa história, a gente precisa voltar no tempo. Há mais de uma semana, o Luiz, que é bancário, morador de Anápolis e cantor nas horas vagas, foi até Barretos, no interior de São Paulo, realizar o sonho de conhecer o lugar. Viajou sozinho, ele e o violão, comprado há dois anos por mais de 8 mil reais. Tudo começou porque minhas férias, eu estava de férias um mês antes da festa do Barretão, né? E eu sempre tive um sonho de conhecer, desde criança, o pessoal que me conhece sabe. Aí eu pensei, falei para minha mãe, falei, mãe, eu vou ali. Ali aonde, meu filho? Ali em Barretos. Sozinho? Aí ela já sabe que eu sou, né? Mas a história foi essa, eu falei, não, eu tenho que ir agora, porque as minhas férias é no mês de julho, o Barretão é no mês de agosto, não vai ter jeito de eu ir. Mas o meu maior sonho é ir, peguei o violão e entrei no carro e fui embora. Depois de conhecer Barretos, como estava muito frio, Luiz resolveu voltar para Anápolis. Era madrugada, quase 280 quilômetros depois, quando ele chegou em Tumbiara, ele resolveu tomar um café. Foi quando ele parou o carro, olhou para o lado e não viu o violão. E aí começou toda aquela saga em busca do instrumento. E tirei essa foto aqui, Barretos, com o meu violão. E eu esqueci ele lá. Foi na madrugada, às 4 da manhã, quando eu cheguei em Tumbiara, que eu vi que o violão não estava aqui dentro do carro. E, claro, um violão que custa mais de 5 mil reais, não é tanto pelo valor, mas é porque é o meu violão. Luiz resolveu então fazer o vídeo que você viu no início da reportagem. Em pouco tempo, ele viralizou. E rapidinho o violão foi encontrado. Em primeiro lugar, agradeço a Deus. E muitas pessoas, gente de vários estados, gente de outras pessoas de outros países, o vídeo virou uma loucura, recebendo mensagem sem parar. Mas tem uma pessoa que eu gosto de agradecer muito, a gente tem que agradecer, eu quero agradecê-la demais, que é a Juliana Arantes, aqui de Anápolis. Mandou esse vídeo, tem um pessoal que ela conhece em Barretos, e aí ela me liga. Ô Luiz, oi, me ligando sem parar. Achávamos o seu violão. Foi o seu Ronaldo, funcionário do Parque do Peão, onde acontece a tradicional festa do boiadeiro, quem encontrou o violão. Assim que recebeu a notícia, o Luiz fez questão de voltar a Barretos para pegar pessoalmente o instrumento. Tudo foi devidamente registrado. Tem gente que falou que eu tinha inventado isso. Você acredita? O pessoal falou que eu tinha inventado isso. Falou? Falou. Tive inventado e tudo. Foi emprego. E que Deus ajudou que você faça muito sucesso. O maior sucesso eu já fiz. Muito. O maior sucesso da vida é as pessoas que a gente tem na vida e pode contar, igual a você. Atitudes como essa, e eu participar dessa história, eu posso te falar que foi muito mais emocionante do que o próprio violão em si. E foi ter visto com o senhor Ronaldo, que trabalha lá, um homem simples, encontrou meu violão e essa história, com ele, foi mais emocionante para mim do que o violão. Com o violão em mãos, o Luiz agora só quer pensar no futuro tão sonhado na música. Que você e eu possamos aprender com essa história e acreditar mais nas pessoas. Tem muitas pessoas boas no mundo, de coração, que acreditam em sonhos. E eu quero agradecer a você por ter sonhado junto comigo esse reencontro do violão e eu estou muito feliz. Todo dia do meu quarto, eu a vejo mais bonita, se arruma, se pinta e sai. Mas um dia disso pouco, eu na rua quase louco, pensando nela.